Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje o nosso vídeo vai ser medicando as porquinhas. É, vamos começar colocando aqui. A gente percebeu que elas estão com os olhos lacrimejando e criando remela. Aí quando isso acontece... É conjuntivite. É conjuntivite, aí a gente usa o Terracortril spray aqui, ó. Não é propaganda não, é porque para os olhos o medicamento mais indicado é esse daqui, porque colocando o outro pode até sangrar, né? E vamos... E também isso acontece porque deve dar aglomeração de muitos animais dentro da poça, ou até falta de higiena, se possível que ela tava, porque ela chegou faz pouco tempo, né, né? E também falta de ventilação, né? E também vamos aplicar Terramicina, né, Luiz? Terramicina é LA, né, que é para animais. É LA. Eles estão espirrando e tossindo. Estão espirrando e tossindo. Tossizinha meia seca, né? Aí eu vou passar aqui. O negócio é só baixar um xeringado em cada olho e depois... Me diz aí, tem que segurar ela. Oi! Eu vou pegá-la agora. Segura aí. Segura aí. Eu boto, vai. Eu boto, vai. Ai, peraí. Agora estressou. Ai, Jesus Cristo. Pelo menos que eu tô... Pega-a. Vem se apagar o caroteque. Agora tu. Mas não tá vendo como é que eu tô... Tem que ser bem dentro do olho Agora é você, amiguinha Se pegou na perna dela foi melhor Estão levando o cambão da porquinha Vamos, botou o direito Essa parte é a fome, né? Agora é a pior, né? É a pior, a minha gente Eu pego pela azulinha ou você pega? Como eu peguei pela azulinha e prendeu assim Luiz, cansei Agora é um ml, né? Quantos? Um ml Gente, cansei Pronto? Certo aí? Ai, Jesus Cristo Nunca pensei que eu ia ser Eita, eu ia aplicar a injetão de gente Vê se eu ia fazer isso Mas era mais fácil Pronto Bem rápido, tá? Agora bora pra cá Mais uma etapa Miele Já sabe Pega para a dureia E prende É, mas é o que? Quem luta com o pocos na boca Eita Pega para a dureia Eita que eu vou ser contratada para a injeção. Essa dói que é de olho, né? Da bichinha. Pois é. Vem se eu comprei. Daqui vai... Pega a natureza. 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 Calma. Eita que eu vou ser contratada para a injeção. Essa dói que é de olho, né? Da bichinha. Pois é. Missão cumprida. Agora eu vou tirar a ração daqui de dentro que... Não precisa esquecer de perguntar se eles já tinham colocado a vermicida. Agora a gente vai tirar a ração daqui. Porque como eles foram comprados na feira, né Leila? É. Comprados na feira. A corvia das dúvidas vão me ver me fugar, né? É. Porque já que eles estavam com constatividade... Disseram que já veio, né? Vem me fugar. Mas quando eles estão doentes, eu acho que não. Vamos fazer logo. Aí tem que deixar eles de um dia para o outro com fome. Quanto tempo? De 10 a 12 horas, né? Para colocar... Para colocar mais na ração. E aí eles correm bem, né? Na hora que colocar. Aí a gente vai... Vai forçar eles com o mesmo, né? É a ração, né? Vira um pouquinho assim, para ela escorrer para aí. Vira. Que é mais... Mais fácil, né? Espera aí, desculpa aí. Pera aí, desculpa aí. Pera, desculpa aí. Pera, desculpa. Elas são com os familiares. Mas elas passaram dentro da manhã. Amanhã, de manhã, a gente pode... Amanhã, cedinho, bota lá. Vai ter que pesar a ração para botar o vermes. É. Porque para cada 80 quilos de carne, é 28 gramas do... Remédio. Do remédio. Só que ela não tem esse tanto de carne. Essa vai botar... 9 gramas, né? Mais ou menos. É. Elas duas devem dar uns 30 quilos. Mais ou menos. 30 cada um? As duas. As duas. Ai meu Deus. 15 quilos para segurar a família dessa. Se for grande. Olha, tá vendo que elas estão espirrando em torcida. Se for grande. Quando tiver adulto, a gente vai precisar de ajuda. É. De refúgio. É. É. Porque para segurar. Aí tem que garantir para gastar a saúde dela. Mas já que ela adotou esses... Ela deitou o que? A injeção dói. A injeção dói. Meu Deus. É de óleo. É só fino. É rojão. Hoje é fino. Vai fino. Vai fino. E se não fizer o efeito que esperar daqui a 5 dias vai ficar aplicado de novo. A injeção dói. O que que isso é? A injeção dá outro. Bicho. Que amor, meu Deus. Desgosto. A injeção dói, o que que é amor, meu Deus. A injeção dói. A injeção dói. Bom pessoal, o fim de hoje foi esse, medicando aqui em nossas porquinhas. Vocês viram como foi suado? Foi suado, chega a suar. Tá correndo suar aqui pelo meu rosto, viu? É pesado. Sinceramente, eu nunca tinha vacinado, não. Animal não. Animal não, né? Pra segurar assim, é preciso força. Mas a gente tem que fazer de tudo um pouco, tem que aprender nesta vida, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, dê um like, comente. Compartilhe. Parece que eu tô feita com as porquinhas. Valeu, menina. Um pigarro. Ai não. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau.